Fala galera, estamos aqui de Metriacantossauro em um outro mundo, estou explorando aqui, eu não sei exatamente onde a gente tá, pra falar a verdade, acho que é outra galáxia até, e olha ali ó, tem um estiracossauro ali já, também vi um Deino ali correndo no fundo, vamos ficar observando aqui em volta pra ver se a gente encontra outros Metriacantossauros até pra gente socializar, e parece que o Sukumimo tava lutando com o Deino ali que tá perseguindo, eita, eita, corre, 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 e galera, tá tensa a coisa, já chegamos aqui, tinha uma caçada no lado, e é um espinossauro ali, eita, vamos correr pro lado aqui também, se afastar deles, vamos dar uma exploradinha aqui, olha que brilhante, bonito galera, bonito, vamos correr pra cá, vou dar uns gritos também pra ver se a gente encontra outros Metriacantossauros, Vamos dar uma exploradinha, depois de repente a gente pode chegar naquela pedra circular lá pra ver se é um portal ou alguma outra coisa, é, tá bom, vamos ver, aqui por cima tem mais, eita, olha só, tem uma passagem pra cá ó, vamos dar mais uma explorada aqui, pelo que parece este local é bastante vivo, Até porque a gente tá vendo vários dinossauros, além também desta magnífica selva, ou no caso, Matagalna, eita, nossa, olha isso aqui, humanos, pelo menos tem um holograma aqui, tem um holograma de uma caixa, do pinheiro, tem aqui o éter, do Thor, Vamos ver se não parece, é igual né, está mais pra um tipo de lama raivosa, mais ou menos, deixa eu ver, aqui tem tornado, são os elementos, isso aqui eu não sei o que é pra ser, laser, sei lá, olha, muito brilhante, será que a gente consegue, deixa eu ver, eu vou interagir aqui, vamos dar uma olhada, e aí, tá dando em nada galera, eita, eita, ô louco, opa, caraca, Caraca, não aconteceu nada, só tô muito feliz mesmo, saca só essa visão aqui ó, tem até uns vagalume ali em cima, opa, não sei se é vagalume não, chegando pra cá, dando uns gritinhos, até agora não encontrei nenhuma outra alma viva, além da gente, Ah, tem uma passagem ali pra dar a volta, que interessante, olha só, opa, caiu um meteoro, velho, caiu alguma coisa ali, meteoro de Pegasus, ô louco, olha que bonito, hi hi, muito legal esse local, vamos voltar então lá pro centro, Onde estão os outros dinossauros, vamos tentar já começar a caçar, até porque, pelo que vocês podem ver ali ó, tô ficando com fome já, então a gente tem que alimentar essa barriga, olha ali ó, eu acho que é outro metracantossauro, Mandar amizade, e aí, amigo, amigo, aí ó, ui, ó, ele tá sacudindo, vamos sacudir também, Vai mandar amizade pra ele, calma aí cara, amigo, 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 calma, brother aqui ó, E aí, vai com calma cara, acho que ele não vai atacar, Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ele está atrás da família, amigos, amigos marinos, Ele atacou, ele atacou, Pra que isso? Ah não, tomo, acertei, ah, tomei uma rabada, é, eu tinha que ter cuidado galera, não deveria ter ido, Por trás assim, então, livremente, vou ameaçar, ameacei ele já, Vai tá me ameaçando de volta, ó, passou, caraca, já deu um, esse Deno, eu achei que era o suco amigo que tinha atacado ele, mas, pelo que parece não, Ele que, quer atacar galera mesmo, ó o cara voando lá, eita, uou, haha, eita, uma batalha frenética aqui, eita, tá rolando, Batalha dos dinossauros, olha isso, eita indo atrás, opa, quase tomei uma, vamos entrar no meio da galera aqui, Vamos lá, vamos ajudar, eita, tomei uma rabada, toma, mordi, vamos pegar o Latina Invenatrix, volta aqui, vai ser tu mesmo, Latina Invenatrix, Aí, acabei com ele, consegui, aí, vamos comer agora, enquanto isso tá rolando mal, a pauleira ali, opa, 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 ai, tomei, 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 socorro, 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 corre, 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 aí, pulei, beleza, acho que eu consegui escapar, vambora, vamos correr por aqui, escapei dele, escapei, Nossa galera, é, não foi uma boa ideia a gente chegar aqui no centro, onde tá a pedra, porque, eu acho que isso deixa os dinossauros meio malucos, e, e acaba rolando essa, pauleira aí, véi, Vamos chegar aqui no canto agora, e descansar, pronto, muito obrigado aí, vagalume, parece a sininho do Zelda, ou do Link, no caso, né? Olha só, ela tá em volta de mim ainda aqui, ó, ah, muito obrigado, tá me curando, ó, vamos dar amizade pra ela aqui, vamos deitar um pouco, só vou me enfiar no meio do mato primeiro, é que é melhor, né? Assim eles não enxergam a gente também, vamos lá, vamos deitar, pronto, tá aí, me escondendo agora aqui. Aqueles tiracos, pelo que parece, gostam de caçar outros carnívoros, o cara vai pra cima de tudo que é carnívoro, ele não ataca herbívoro, pelo que eu tô vendo, ó, foi pra cima de novo ali, vamos levantar agora, chega de dormir, já estamos descansando bastante, pelo menos deu pra recuperar um pouco, já tá valendo, vamos levantar, Opa, tem um quentro aqui do lado, e tem uma carcaça ali, ó, olha só, vamos chegar na carcaça, vai ser muito bom pra gente comer, ou ainda não me alimentei muito bem. Tá, cheguei aqui, olha só o Deino, vou ter que ficar de olho nesse Deino, olha ele ali, ó, os outros estão saltando, tem mais um metracantossauro ali, ó, tinha um que passou por nós, aliás, Só que ele não quis ficar com a gente, né, infelizmente, ó, chegando outro aqui, mandar amizade pra ele, aí, mandei amizade pra ele, calma, cara, pode ficar tranquilo, E até saltou de medo, o cara ficou com medo, coitado, só tô comendo aqui, cara, fica tranquilão, aí, ó, mandar mais uma amizade pra ele, pronto, ó, e uma sacudida, E vamos sair, vamos dar mais uma andadinha pra cá, dar mais uma exploradinha, ó, ele tá junto com a gente? Não, foi embora, achei que ele ia ficar com nós, né, já tava feliz até conseguir um amiguinho. Por quê? Será que ninguém gosta de mim? Ó, ele tá se aproximando agora, calma, opa, escutei alguma coisa aqui, ah, não, acho que é ele ali, ó, beleza, tem gonadonte ali também, Opa, 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 opa Não, 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 não. Corre, 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 corre. Aí, desviei. Pronto, insaltei. Ei, tive que pular, galera. Pronto, pulei. Nossa, o Latv Natrix derrotou. Toma, mordi. Aí, eliminei. Mais veneno. Toma. Eu vi que você derrotou o meu amigo ali, o Metracantossauro. Agora você teve o mesmo destino. Vamos sair daqui porque está muito violento. Chega, já batalhamos demais. E eu só preciso tomar um pouco de água aqui, pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Será que vai dar pra tomar essa água? Ela é poluída? Que nojo. Ih, rapaz, não tá dando. Ah, não, dá sim. Aí, perfeito. Tá bom já. Vamos tomar um pouco de água e sair correndo a toda velocidade. Eu tava tomando água aqui bem tranquilo e chegou esse dendo por trás. Esses caras aí, vou até contar. Vou mandar amizade pra ele só passar pelo lado. Aí, ó. Cruzou um carinha ali. Pronto. Só passando aqui, calma. O cara já ia me dar um tapão. Aí, vamos saltar também. Tem um seratinho aqui, ó. Que bonito. Oi, aquele carinha. Será que é ele? Vou dar amizade pra ele já. Calma, amigo, ó. Ó, amigo, amigo, isso. Pronto. Eu achei que o cara... Achei que o cara ia, sei lá, ficar perto de mim, mas não. Fugiu. Aqui o seratinho. Vou dar amizade pra ele. E aí, seratinho. Tô contigo. Fica tranquilo. Ó, correu pra lá. Pai, aí, pessoal. Amigo, galera. Amigo, aqui, amizade. Vou até sentar aqui, ó. Ó, viu? Pronto. Todo mundo tranquilo. Isso. Aí, pronto. Tem que ser paz e amor, galera. Não aqueles dois ali, no fundo, se atacando loucamente por nada. Caraca. Tá muito violento aqui. Eu acho que é esse planeta que deixa os dinossauros meio raivosos. Provavelmente é isso. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta. Ah! Não, 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 não. Não. Consegui escapar. Nossa, consegui escapar. Consegui, consegui. Corre, 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 corre. Ah, eu escapei, galera. Eu escapei. Tô vivo. Tô vivo, galera. Tô vivo. Ah, que isso? Nossa. Que isso? Eu fui afetado aqui pelo planeta. Sei lá o que que deu. Pronto, escapei, galera. Caraca. Meu coração saiu pela boca, velho. Minha nossa. Quase que eu fui pego. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueçam de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho